Olha isso daqui, aqui é uma sala, é um espaço do Starbucks, uma cafeteria americana aqui em Campinas. Aí você vê todas essas pessoas sentadas tomando café no Starbucks. Sabe quanto que é um café, café mate do Starbucks? 25 reais. Sabe quanto é uma rosquinha, aqueles bolinhos do Starbucks? 18 reais. Sabe quanto é um pão na chapa, uma broa lá deles? 19 reais. Aí você vê uma pessoa dessa sentada aqui na cadeira, só que do lado dele aqui, do lado, olha aqui pra você ver, do ladinho, olha aqui. Do lado tem uma sala VIP chamada Amber Lounge. Olha aqui, do lado. Eu tenho certeza que esse pessoal aqui no saguão do aeroporto, nessa cafeteria, não sabe desse benefício. Não é que... não sabe. Não sabe do benefício. Porque você gasta 4 mil por mês. O Bradesco tem o pior spread. Então, 4 mil por mês, dividido por 5.45. Aí você multiplica por 2.2. Aí você ganhou lá X pontos. Aí você espera uma promoção da Livelo pra transferir, por exemplo, pra Tudo Azul. Pra ganhar o dobro de pontos. E aí você compra o programa. Tudo Azul, você paga por mês lá 40 reais por mês. Na Livelo, você paga mais 40. Você paga 80 por mês lá. E paga mais 100 de anuidade pro cartão. Sem perceber, você tá pagando quase 200 reais por mês de anuidade. Sem perceber. E você não foi nenhuma vez usar a sala VIP do Bradesco. Lounge. Ou nenhuma vez usar a sala do Project Pass. Mas nas suas mãos tem um cartão que é bom. Só que pra você não é. Consegue compreender? A liga? Então, por exemplo, nessas condições, entre pagar mil de anuidade pra um cartão que eu não uso e pagar 650 para um cartão do Pão de Açúcar, é muito melhor você ter um cartão do Pão de Açúcar que te traria mais benefícios em pontos do que o Elodiners. Tá? Beleza? Então, eu tô jogando umas reflexões pra você entender. Pra você mexer com a sua cabeça aí pra você falar, nossa, realmente eu tenho esse, 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 eu faço isso e eu achava que eu tava bafando, né? E você se tá bafando pro lado errado. Então, existe o que é bom e o que é ruim. Às vezes você tá com um cartão que é maravilhoso, só que pra você ele é ruim. Você viu o que eu pus na live hoje? Por que eu falei esse assunto? Porque muitos de vocês acham que vocês estão com um cartão maravilhoso na carteira, só que pra você o seu perfil ele é péssimo. Às vezes, você tá com um cartão, ai, tem um cartão black. Ok, todos nós podemos ter um cartão black, qualquer um pode ter. Só que ao invés de você ganhar dinheiro com o cartão de crédito, você está perdendo dinheiro com ele. Ao invés de você transformar o cartão em benefícios pra você, você está fazendo o inverso disso. Você tá dando, por exemplo, para o banco, aquilo que ele quer de você. Que é que você banque as instituições financeiras com o gasto e o custo do cartão de crédito. Por exemplo, eu fui hoje na sala da Ambar Loud em Campinas. Eu usei através do Priority Pass. Eu apresentei o Priority Pass e entrei na sala Ambar. Na sala Ambar, eu tomei dois cafés. Cada café no aeroporto custa R$ 8,00. Podendo chegar a R$ 12,00. Então, R$ 8,00, R$ 8,00, R$ 16,00. Eu comi sete pãezinhos de queijo. Uma porção de pão de queijo é R$ 18,00. Uma porçãozinha, com oito. Tomei um copo de suco desse daqui, de uva. Um copo de suco é R$ 12,00. E comi um Cural. Um Cural deve ser o quê? Uns R$ 15,00. Uma tigelinha de Cural. Então, eu gastei tudo isso lá. Hoje, R$ 70,00? R$ 70,00. Só que não é a primeira vez que eu vou. Esse ano eu já fui quatro vezes. Quatro vezes pra Ambar. Então, eu já usei... Ida e volta, ida e volta. Eu já usei R$ 32,00 vezes quatro. Esse cartão é bom pra mim? Maravilhoso. Uma porquê, em janeiro, eu fui pra Nova York. Em março, eu fui pra Nova York. Lembra que foi eu e o Edinho? Então, nós fomos na sala plaza. Fomos em várias salas. Este ano, eu já usei 15... 15 acessos em sala VIP. 15 acessos. Eu. 15 acessos. Então, pra mim, Leandro... Belo Diners, Ducks, Merit, Secred, Black. É maravilhoso. É o perfil que me atendeu esse ano. Por exemplo, um cartão que me desse quatro acessos ao lounge aqui não serviria. Um cartão com 10 acessos não me serviria. Porque eu usei 15. Pra mim, teria que ser limitado. Só que, às vezes, pra você, o custo de ter um ilimitado também não vale a pena. Porque você não viaja. Pra você, o que basta é ter os pontos pra poder juntar e trocar por produtos. Então, eu sugiro você, neste caso, você focar no Pão de Açúcar. Que é um cartão que a anuidade é menor. Por mais que o Itaú restringiu a negociação da anuidade, ainda dá pra dar uma apertadinha e tentar conseguir uma isenção. Então, eu, no seu caso, eu faria o quê? Eu iria fazer uma auto-reflexão, olhar a minha carteira e falar, olha, esse cartão não é pra mim. Esse cartão, eu acho que eu estou cometendo erro. Eu acho que esse cartão que está comigo, eu estou gastando dinheiro, jogando dinheiro fora pelo ralo, pela anuidade do cartão e pelos custos que ele me oferece que eu não uso. Então, vale muito essa reflexão pra você saber separar o que é bom, o que é ruim do cartão de crédito. Às vezes, o seu colega, você tem o cartão Gold do Rappi, ele está ganhando muito mais dinheiro que você com o cartão Dynos do Bradesco. E o América Express ainda? Meu Deus do céu. O América Express The Platinum Car, pra quem não usa direito esse cartão, ele é uma bomba. Me fala uma coisa que esse cartão traz que você já usou. Vamos lá. Ah, eu transformei o aplicativo. Vamos lá. Eu transformei o meu América Express The Platinum Car, eu fiz o meu hotel Hilton ficar Gold. Ok. Você virou o cartão Gold e Hilton. Seu hotel ficou nível Gold. Você já foi no Hilton? Você sabe quanto é uma diária no Hilton? Então, 400 dólares, 300 dólares, 350 dólares, 200 euros, 300 euros. Você vai embancar isso? Ok. Eu tenho dinheiro, então maravilha. Não, eu jamais. Então, por que você fez isso? Ah, eu transformei em Bonvoy. Bonvoy. A diária do Bonvoy. Nos Estados Unidos. Você lembra, Dinho? A gente ficou lá. 250 dólares, 300 dólares, 400 dólares. Ah, o Hilton me deu o Localiza Gold, presidente. Quantas vezes você já alugou carro pela Localiza? Ah, o TPC me dá acesso aos Laude Bradesco. Quantas vezes você foi no Laude Bradesco? Ah, o TPC me dá acesso à Sala Centurion. Quantas vezes você foi na Sala Centurion? Ah, o TPC, os pontos nunca expiram. Quanto você gasta por mês? Ah, eu gasto 3 mil porque o cartão do Bradesco, se eu gastar mil por mês, eu não pago anuidade. Ok. Maravilha. Você gasta 3 mil, 4 mil, 5 mil, não paga anuidade no cartão do Bradesco? Não tem problema algum, você tá levando vantagem. Você não paga anuidade, ganha 2.2. Os pontos nunca expiram. Tem tudo isso que eu acabei de falar pra você de benefício. Maravilhoso. Ah, eu sou do tempo antigo que o cartão não me dá isenção. Vale uma reflexão. Vale uma reflexão. Então, gente, eu digo assim. Hoje, tá, um exemplo, tá? Por isso que eu quero que vocês reflitam bem isso daí. Por exemplo, nós temos muitos advogados, muitos médicos, muitos dentistas que viajam direto. Viajam direto. Esses médicos, dentistas, advogados, engenheiros e tal. Vou dar um exemplo pra você ver. Olha isso daqui, ó. Eu tirei foto, tá? Tirei foto e vou mostrar pra vocês. Quer ver? Olha isso daqui. Aqui é uma sala, é um espaço do Starbucks. Uma cafeteria americana aqui em Campinas. Aí, você vê todas essas pessoas sentadas tomando café no Starbucks. Sabe quanto que é um café? Café mate do Starbucks? R$25,00. Sabe quanto que é uma rosquinha? Aqueles bolinhos do Starbucks? R$18,00. Sabe quanto que é um pão na chapa? Uma broa lá deles? R$19,00. Aí, você vê uma pessoa dessa sentada aqui na cadeira. Só que do lado dele aqui, ó. Do lado. Olha aqui pra você ver, ó. Do ladinho. Olha aqui. Do lado, tem uma sala VIP chamada Amber Lounge. Olha aqui. Do lado. Eu tenho certeza que esse pessoal aqui no saguão do aeroporto, nessa cafeteria, não sabe desse benefício. Não é que... Não sabe. Não sabe do benefício. E esses caras provavelmente viajam bastante. Se ele tivesse um QI pra procurar, será que eu gasto... Porque ele não para pra pensar, gente. A maioria das vezes, a gente faz as coisas por impulso. Nós não paramos pra pensar naquilo que está saindo. Então, se eu paro e reflito, falo assim... Nossa, eu já viajei esse ano umas cinco vezes. E eu gasto X no aeroporto. Será que não tá na hora do cara parar e pensar e refletir? Será que não tem nada que eu possa fazer pra mudar? Não é comprar curso de milhas, não. Não tem que comprar curso de nada. É simplesmente o cara parar e refletir da onde que está saindo. E o conforto... Olha aqui, gente. Olha o conforto dele. Pode ver. Cadeira dura. Cadeira dura. Todo mundo passando. Espirrando. Soltando... Então, olha lá. Aqui, olha. Todo mundo respirando o mesmo ar. E aí, o cara tá aqui numa sala VIP, ó. Olha que beleza. Tudo quentinho. Ele vai lá e pega. Olha que maravilha. De graça. Ah! Paga no idade. Não paga no idade, gente. Não paga no idade. 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 Não paga no idade.